Torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido, muito bom dia a todos vocês ligados aqui no canal da família rubro-negra Eu, Anderson Araújo, estou de volta para trazer informações do Leão da Praça da Bandeira, do rubro-negro mais querido do Brasil E de antemão eu já vou te pedindo, se você não é inscrito na TV Rugido, te inscreve, ativa o sininho das notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira Vou te pedir também, senta o dedo no like, forneça o teu like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho No vídeo de hoje a gente vai falar de Léo Lopes, que não volta mais à presidência do esporte Será? Vem comigo, depois da vinheta eu volto Torcedores rubro-negros, voltamos, voltamos para falar do Leão da Praça da Bandeira, do rubro-negro mais querido do Brasil Temporada 2022 que vai aí se iniciar E claro que o torcedor do esporte tem uma expectativa muito grande sobre esse alenco montado pelo professor Gustavo Florentin O esporte que investiu muito no mercado sul-americano, trazendo jogadores argentinos, jogadores colombianos Porque vai estar reforçando o Leão da Praça da Bandeira nesta temporada Mas hoje a gente vai falar aí do Léo Lopes, do Leonardo Lopes, que foi eleito juntamente com o Nelo Campos, com o Yuri Romão Na última eleição do que o esporte teve no ano de 2021 E agora o GE chegou a publicar que nos bastidores da Ilha do Retiro Já é certo o não retorno do Léo Lopes, que se licenciou do cargo Estava passando por alguns problemas de saúde e acabou se afastando do esporte clube do Recife E daí o vice-presidente do esporte, o Yuri Romão, acabou assumindo o clube E na minha ótica vem fazendo um bom trabalho aí à frente do esporte O presidente Yuri Romão tentando realmente montar uma equipe competitiva E claro, com responsabilidade, pagando os salários em dias E tentando aí liquidar o mais rápido possível Essas dívidas aí que foram contraídas por gestões anteriores Que passaram pelo esporte clube do Recife Sobre o Leonardo Lopes, eu acho que cada um sabe um sapato aperta Simplesmente o Léo, ele vê que não tem condições realmente de assumir o clube Respeitar o lado do ser humano E também, claro, cabe para o torcedor rubro-negro aí tirar a sua análise e a sua conclusão Muita coisa foi prometida, né? Pela esporte da raça Até mesmo naquela primeira eleição que o Milton Bivá ganhou Depois acabou renunciando e depois teve outra eleição E é isso também que o torcedor do esporte muitas das vezes questiona Se questiona e claro, com razão O primeiro foi o Nero Campos que acabou não permanecendo no mandato E agora o Leonardo Lopes chega a renunciar E chega na verdade a se licenciar do esporte E agora já surgindo aí esses rumores fortíssimos dos bastidores do esporte Que o Leonardo Lopes, ele não volta mais à presidência do clube E o Yuri Romão deve cumprir aí o mandato à frente do clube Até mesmo uma oportunidade para o torcedor do esporte Para o torcedor rubro-negro avaliar o trabalho do Yuri Romão durante a temporada Torcedor rubro-negro, aqui é TV Rugido, o canal da família rubro-negra Te inscreve, ativa o sininho das notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira Eu tô indo, mas volto, torcedor Fui! Fui!